solta fácil hein rapaziada 5 minutinhos do produto em cima do piso olá pessoal tudo bem rapaziada vocês viram que nós rejuntamos essa piscina aqui em volta dela o piso madeirado e agora vamos fazer aqui vamos ter que limpar ela com o produto para ficar bem limpinho o piso aqui que você sabe que a gente rejunta ainda mais piso de cor e derrapante o que acontece ele gruda muito não fica fácil de limpar assim com água então vou fazer o que vou te mostrar a situação desse que você vai ver depois de pronto como ficar então vem comigo olha só a situação dele como é que tá fica sujo meio encardido que nós rejuntou ela aí né então vamos limpar aqui agora você vai ver com que não vai limpar vai ficar limpinho vou te mostrar depois ela por inteira limpa eu tô inteira vazia na piscina também que eu vou limpar com o mesmo produto a piscina aqui em volta tá muito sujo não compensa limpar água e vou fazer todo o tratamento que você vai ver o que vamos usar rapaziada vamos usar esse produto aqui ó limpa pedras ó aqui tem todo o traço correto beleza mas você faz o seu que eu não entraço não né dosagem ó uma tampinha duas três quatro cinco tampinhas para cinco tampinhas rapaziada eu posso colocar umas dez de água tem que colocar uma de água ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez assim coloquei dez não a cada uma tampinha você coloca duas de água rapaziada isso aqui vai limpar que vai ficar um brilho com a vassoura né você pode fazer mais fraco ou mais forte só não eu só não te aconselho colocar ele puro concentrado que esse caso danificar seu piso que ele é muito bom beleza a aplicação agora e agora mestre o que fazer você vai pegar uma vassoura ó vai molhar nele e vai fazer isso aqui ó só isso só isso aqui ó e vai deixar agir por cinco minutos viu ó eu te aconselho não deixar secar beleza você não deixa secar rapaziada você sempre mundo e pode vir passando a vassoura mesmo ou a escova deu o que for melhor você pode virar também né ó jogar lá derramou o restante lá e aí e aí e aí e aí e aí agora aqui pessoal, deixa agir por 5 minutos o que está no sol eu vou já fazendo o esfregamento dele para não socar você tem em mão uma esponja velha, como o sol está quente pessoal vou fazendo por etapas a gente esfrega já usa uma luva você vai ver que espetáculo fica depois de sequinho está limpinho está saindo um caldo vermelho e aqui pessoal, vou envasear na piscina vou até lavar a piscina com esse produto também não faz azulejo ela me abaixa acabou encardindo os azulejos de cima na parte da borda da piscina seca a piscina com ela me abaixa ela me abaste seca a piscina comenta não, não, não. eu vou ganhar as minhas as minhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.